Malandragem 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 De longe, percebo a tua beleza desabrochando. De longe, tua ausência me faz chorar. De longe, os teus olhares cortam o meu coração. De longe, penso em tudo o que eu tenho para poder fazer de tudo a pente para te esquecer. De longe, és a razão de tudo que me faz sonhar e o tanto que é importante te deviver para eu viver. De longe, meus poemes ficam mais bonitos se eu te olho. De longe, faz a minha história sobre viver e mostra-se que a esperança é fruta do viver. De longe, és a musa que eu só posso ver. De longe, quero te tocar, mas não sei fazer. De longe, o teu movimento me faz perceber. De longe, imagino a noite tudo o que vou tocar. De longe, me causas dor, pois sinto que a noite vou te compor. De longe, cada corda te fará minha flor. De longe, provaste que a arte é feita de amor, pois de longe do tempo me sinto perto de ti. Mesmo de longe, me faz feliz. Vou-me embora imaginando o que dizes, que os teus olhos eram os meus olhos. De uma noite que eu não vou esquecer. Que de longe, de outra mesa, fosse meu prazer. E na hora de dormir, eu vou lembrar que no meu coração é trágico sem a porta bater. E nesta hora, mesmo de ser de longe, contigo eu vou sonhar. Essa aqui é uma homenagem ao próximo mês, né? Dia 8 do Internacional da Mulher. Eu quis escrever nesse ano, viu? A Mulher. A Mulher. A Mulher. Vem com a Mulher. A Mulher. A Mulher. risco do sonho, transborda a minha vontade de escrever. O meu sonho se completa, pois és todo o meu pensamento. Tenho-te até quando estou dormindo, mas não sabes que te amo a todo tempo. És parte do ar que respiro, do sol que me aquece, da água que beba, e da inteligência que venho consumindo. Sobre o que pego perto de tanta emoção? És profunda da minha lembrança, pois te lembro a todo momento. Vivo tua vida como se fosse a minha, como se fosse minha. És minha princesa, minha rainha, és meu corpo ou és a mulher. És o que me faz vivo e o que pode me matar. É suave, doce, veneno, base do meu mundo todo pequeno, pois igual esteve o meu peito, o meu desejo e a minha mente, não tenho-te completamente. Tenho-te quase como urgente. Tenho-me em tua mente frequente poesia que faz-te pira. Em tuas mãos, olhos e dúvidas, solução, opção, esquecimento. Inferência e coerência ao momento, mas ainda não estou em teu coração. Aê, doutor, ae, doutor, a parada é a seguinte. Aê, doutor, ae, doutor, a parada é a seguinte. Aê, doutor, ae, doutor, a parada é a seguinte. Aê, doutor, ae, doutor, a parada é a seguinte. Esse é o instrumento que eu uso pra fazer meu som. Segura. Guarda-napo de boteco e caneta de garçom. O negócio dele não é computador. O negócio dele nunca foi engenharia. O negócio dele é tomar cerveja e fazer poesia. A famosa poesia. Aê, doutor, ae, doutor, a parada é a seguinte. Aê, doutor, ae, doutor, a parada é a seguinte.